Essa história do Banco Central poder acabar fechando a Nubank sem querer mostra uma coisa que você tem que se preocupar no Brasil se você é um empreendedor. E também em qualquer país intervencionista de maneira geral. Mas enfim, o fato é, você pode estar lá na sua empresa vendendo, sei lá, cupcakes, sei lá, isso que você faz. Você faz, bom, não sei. Você tem uma empresa, ok? E você tem os seus funcionarinhos ali. E daí o filho da puta lá em Brasília passa uma lei. E você lê a lei, eu falo pra você, cara, você tem que ler essa lei aqui porque soube teu negócio. Aí você pega a lei e olha e diz, ah, acabou o meu negócio, eu vou ter que demitir todo mundo. Nossa, que droga. Sabe, isso pode acontecer. Quando você tem o governo intervindo na economia, esse tipo de coisa é relativamente normal, na verdade. E esse é o ponto central que a gente precisa aprender sobre essa história do Nubank e Banco Central. Só pra explicar rapidinho o que aconteceu. Vamos tentar fazer isso em menos de um minuto. O que aconteceu é, existe o tempo em que o cartão de crédito é obrigado a pagar o vendedor, certo? Você compra de um vendedor, você passa o cartão de crédito, então o cartão de crédito cobra você e paga o cara. Então tem um tempo entre você passar o negócio e ele ser pago. Demora um pouquinho. E era 30 dias e o governo Michel Temer queria reduzir pra dois dias porque, ah, daí vai melhorar a economia. O que na verdade não, porque assim, a não ser que uma hecatomba aconteça no seu negócio, você tá meio planejado pra isso, certo? Já que você recebe abril no fim de maio, que é o que acontece aqui no YouTube. Eu vivo assim, esta é o meu negócio, ok? Eu recebo tudo num mês sobre o mês anterior. O que é uma porcaria no primeiro mês, mas depois que a coisa começa a rolar, tanto faz. Então você mudar de 30 dias pra dois dias significa que, na prática, os vendedores iam receber dois meses em um. Aumento o caixa deles, tudo bem, mas depois vai ficar tudo igual, mais ou menos. Só que o problema é que essas empresas de cartão de crédito iam ter que tirar da bunda deles de algum lugar e elas iam ter que tirar alguns bilhões de reais pra pagar toda essa galera adiantado por produtos de faturas de cartão de crédito que as pessoas não pagaram ainda e podem calotear. O que é um problema. E como o Nubank ia ter que tirar um bilhão de reais do absoluto nada e eles não iam conseguir fazer isso, eles iam ter que fechar. Essa é a história. E no fim das contas o Banco Central decidiu, não, não vamos mudar não, deixa como tá, toca. E o Nubank foi salvo, ok. E a coisa em livre mercado deveria ser da seguinte maneira. A empresa oferece o tempo de pagamento que ela quiser e o cliente compra ou não e é isso. Não deveria ser regulamentado pelo governo. Deveria ser, ó, a gente cobra 5% e a gente paga você em 5 dias. Ou tem uma empresa de cartão que chega e fala, olha, eu cobro 3%, mas eu te pago em 90 dias. Ok, demora mais, mas eu pago, será que vale a pena? O outro chega e fala, ó, eu cobro 7% da transação, mas eu te pago em hoje. Não sei. E vai ter os serviços diferentes e escolha. Isso seria o melhor, não essa coisa organizada pelo governo. Tá, demorou mais de um minuto, desculpa. Mas enfim. Quebrando promessas e frustrando pessoas. E é tipo um vídeo de 29, né? Mas enfim. O ponto é, esse é o perigo, assim, quando você tem um governo intervindo em praticamente todos os ramos da economia, você pode, digamos, você foi demitido do seu emprego e você pegou lá teu FGTS, que deu um puta prejuízo por 10 anos, porque você não sabe quanto rende o FGTS. E agora vai continuar dando prejuízo também, o dinheiro é seu, mas enfim. Você pega aquele dinheiro e fala, mano, eu vou abrir um foodtruck. Não sei. Eu vou abrir um foodtruck, você compra lá, combi, reforma ela, tal, pá. Você vai fazer agora, você vai vender um burger. Aí você contrata alguém, esse cara agora tá pegando esse dinheiro, tal, ele tá pagando aluguel dele, ele melhorou de vida, você melhorou de vida, tal, pá. Teus horários estão melhores, você pode até estar ganhando um pouquinho menos. Aí você monta o negócio inteiro, tá legal. Aí a prefeitura vai lá e passa uma lei que fala, então, tá proibido o foodtruck. Você faz o quê? Alguém tava se ferrando, tinha uma vítima. Alguém tava passando assim na rua e olhando, um foodtruck. Isso não estava acontecendo, sabe? Vamos ser sinceros. O que tem é que talvez alguns negócios, alguns outros negócios estavam incomodados pelo fato de que agora você tem um serviço melhor ou mais barato, enfim, tava roubando clientela deles. Bem-vindo ali no mercado. Bem-vindo ao capitalismo. Sirva as pessoas ou vai embora. Sabe? É uma regra simples. Alguém tava incomodado, foi lá, chorou pro vereador. Ah, eu tô ferrando o cara ali, velho. Eu quero fazer um negócio legal, tô ferrando, velho. Eu proibi. O vereador falou, eu proibiu isso. Imagina. Então assim, você tem que se preocupar se você é um empreendedor no Brasil. E eu não tô falando assim, o capitalismo malvadão, reptiliano, da CIA, golpista, hackeada pelo Putin. Não tô falando isso. Tô falando assim, os bancos. Aí tem a Nubank também, mas enfim. Tô falando do cara que vende hambúrguer. Tô falando do cara que, sei lá, o cara de jardineiro. Não sei. Essas coisas pequenas que às vezes é o cara. O cara é mais dois funcionários. O cara é um temporário, alguma coisinha assim. E daí passa uma lei que chega e fala, então, o teu preço acabou de subir 50%, 50%, então, acabou a sua empresa. Olha que legal. Então agora você está desempregado. Por quê? Algum burocrata decidiu isso. Por quê? Porque, sei lá, dane-se. Você vai fazer o quê? Paga imposto aí. Cala a boca. Vota. Não sei. Vai se ferrar. Não gostou? Pega teu carro e vai morar no Paraguai. Não sei. É isso. Bem-vindo ao Brasil. Você tem que se preocupar com isso. Isso é ridículo, sinceramente. Porque eu não vou tentar entrar na política e na economia. Isso é ridículo. Ok? Isso não... Isso destrói uma sociedade. Porque, de repente, você tem que ter todos esses empreendedores. E ao invés deles estarem tentando melhorar o produto deles, ou baixar o custo, ou fazer alguma coisa pra melhorar, os caras têm que perder tempo lendo lei. Ou têm que ir lá no vereador falando, não, vereador, não fecha o meu negócio, por favor. Isso é um prejuízo humano. Isso é um atraso. Isso é um prejuízo da humanidade. Porque, assim, toda vez que você tem isso, o que acontece? Você tem agora o extermínio de um serviço. Então, você tem menos competição. Ah, tá. Acho que eu vou entrar na economia do negócio. Desculpa. Eu não consigo não fazer isso. Sei lá. É o meu trabalho. Não sei. Você vai ter menos competição. Você vai ter menos emprego. Você vai ter menos diversidade. O que significa que você vai ter salários menores. Porque tem menos gente trabalhando nesse ramo. Então, você tem menos gente ganhando dinheiro agora. Então, outros mercados também vão ficar deprimidos. Então, assim, todo mundo perde. Exceto o vereador que recebeu algum dinheiro por isso. Ou o burocrata, ou sei lá. Ou, às vezes, o cara faz por idiotice, como foi o governo Temer agora. Por idiotice. Eu não acho que eles estavam recebendo propina na Mastercard. Eu confio que eles são realmente burros mesmo. Eu acho que é isso. Nesse caso. De maneira geral, eu acho que eles estão recebendo propina. Mas, nesse caso, eu acho que foi só idiotice mesmo. E outro cara que ganha, claro, é o seu concorrente. É um negócio anterior, antigo. Que, porque você fechou agora. Ele pode voltar a fazer a mesma coisa que ele sempre fazia. De uma maneira relativamente medíocre. Tudo bem. Então, todo mundo perde. Alguns pequenos interesses ganham. Que é a função do Estado, certo? É um grupo de gente. Eu adoro que alguém... Eu comentei isso num vídeo anterior. E a galera transformou numa citação, assim. Que o Estado, na verdade, é um pequeno grupo de pessoas. Que se junta pra pôr na tua bunda. É fundamentalmente isso. Então, é bem educativo esse processo. E agora, para pra pensar. Quantos empreendimentos geniais. E a gente perdeu por causa disso. Quantos empregos foram destruídos por causa disso? Claro, a alternativa é. Você vai pra informalidade. Por isso que eu falo que a informalidade não é ruim. Na verdade, ela é boa. Tipo, o barco salva vidas. Galera que sai excluída da economia. E eles vão fazer. Ah, é ilegal. Dane-se. Eu tô fazendo aqui. A galera que tá comprando. Tem vítima. Ah, o Estado não gosta. Eu não ligo. Mas esse é um perigo. Essa interferência estatal. Porque esses burocratas que eles ficam tentando planejar as coisinhas. Não, vamos regular isso aqui. Não, vai ter que mudar esse prazo pra cá. Toda vez que o cara passa uma regulamentação daquele, ele matou uma empresa. Toda vez que ele passou um negócio daquele, ele detonou um emprego. E não tem como possivelmente ele saber isso. Ok? Isso é o problema de distribuição de conhecimento. O Hayek escrevia sobre isso. Na escola austríaca. Porque assim, não tem como possivelmente, nem que o QI do cara seja lá 300, não sei. Não tem como ele passar uma lei e falar, não, isso aqui vai ter precisamente esses efeitos colaterais e precisamente esses efeitos bons. Então vamos lá. Ele não sabe. Ele vai causar uma série de consequências imprevisíveis na economia que vai atingir um monte de gente de uma maneira muito desproporcional e não tem como ele decidir isso. Não tem como ele fazer essa regulamentação de uma maneira racional. Porque, como? Como? Não, vamos regulamentar a indústria de food trucks. Então a gente vai ter que falar com todos eles e depois prever tudo o que vai acontecer na economia e daí tomar uma decisão. Não, vocês não vão conseguir fazer isso. Vai ser um achismo bizarro que vai ferrar uma galera. É só isso. É só isso que vai acontecer. Deixe que o mercado se regule e deixe que as pessoas ofereçam os serviços e os produtos que as pessoas querem, que você cliente quer e se não der certo, não deu certo. Sai, se deu certo, tá lá, tá empregando gente. Não fode. Ok? É isso. Grande lição. Por esse vídeo é isso. Tchau.